Vamos aguardar, esperamos de grandes jogos de Tóquio. Vamos a ver, no ano passado o Benfica também começou muito bem, com as duas vitórias no Dragão Arena, mas depois com três derrotas, de um momento de maior acalmia para o outro, com duas grandes oportunidades e agora quase três para o Sporting finalizar. E lá vai a resposta do Benfica, 3 para 2, Ordonhês pode fazer gol! Benfica! Pablo Álvarez! Contra-ataque, atrás de contra-ataque, e depois nesta última transição, Álvarez do lado natural, Girão para cima que já estava algo por terra, aproveitar o movimento do guarda-redes do Sporting e atirar a contar, é o primeiro do... A área da eleição para defender, e o Soto conseguiu ganhar o espaço, não tocou na bola de forma eficiente, mas uma ação perigosa. Posse para o Sporting, o João Soto, tenta esticar um pouco o jogo com o Jutlinino, o Ferranfão vai para o meio de todos, Pedro Henriquez e a bola entra! Golo do Sporting, Ferranfão! Mais uma vez levou tudo à frente, passou pelo meio da defesa do Benfica, e com alguma ou nenhuma sorte, ficou algumas dúvidas, não sei se Pedro Henriquez ainda à primeira não toca na bola, consegue fazer o mais importante para os adeptos do Sporting, que é abanar as redes da baliza do Benfica, trigésimo no golo de Ferranfão na temporada, trigésimo quinto no campeonato, vamos rever! Há uma picadinha a entrada da área, ele consegue passar no meio dos dois, faz o primeiro remate e é na recarga, que coloca a bola na baliza. O Pedro faz a experiência do Sporting, é outro ao campeão nacional, não podemos esquecer, e o enquadramento aqui é referenciar que, manteve a filosofia do jogo, foi muito cedo o gol que sofreu, mantém a mesma dinâmica, e está o jogo equilibrado. Atenção ao Benfica, Nicolio Isolado pode fazer, golo! Benfica! Nicolio Isolado não desperdiça, vem a enganar a Ângelo Girão, e depois a colocar a bola por entre as pernas do guarda-redes do Sporting, a recuperar a bola em zona proibida para o Sporting, com o Salpinto, pareceu-me depois, não à primeira mas à segunda, a conseguir isolar Nicolio, e num para um com o Ângelo Girão, a atirar a contar a fazer. Para qualquer equipa, mas neste momento é fundamental, por parte do Sporting para empatar, ou do Benfica do Pedro para manter a vantagem. Partiu Ferranfón, simula o camisola 9 do Sporting, vai para a picadinha, falhou, falhou Ferranfón, falhou, depois o último toque, o camisola 9 dos Leões, melhor festeja os adeptos do Benfica. E é um momento, um livre-direto, que é o jogo. Bola parada, número 67 para o Benfica, procura o 20º golo, partiu Nicolio, e a defendeu, Ângelo Girão, ainda procura aproveitar a segunda bola, Diogo Rafael, mas aquele lado estava fechado, pelo guarda-redes do Sporting, e após duas bolas paradas, Nuno, tudo mantém-se na mesma, 5'15 no final, Sporting. O Sporting a atacar, a pressionar bem na defesa, e cria a dificuldade. Nolito ganha tudo, um espaço à frente, valeu Pedro Henriquez, a negar mais uma vez o empate ao Sporting, tenta dar nova vida, o lance o golo! Quem mais? Nolito a assistir, Ferranfón a marcar, 2'2 no João Rocha, 2'29 no final do jogo, Nuno. A pressão, o acreditar do Sporting, estava a sentir, desde o início da segunda parte, principalmente, e mais incisiva, nos últimos minutos, numa ação do Nolito, que não desiste da bola, vai conseguir ganhar o ressalto, e aqui ganhou a bola, há uma pessoa a 2, ganhou, ele vai virar, o Gonçalo Pinto está no chão, e ele não passa meia altura, sabendo que estava lá o... Talvez o Benfica se ticabeleza, vai exatamente fazer isto, guardar a bola, e vai só vir o toque da buzina no João Rocha, ainda tentou a sorte Manrúbia, com a luva de stick, Girão a defender sem problemas, e vamos ter mais 10 minutos de jogo, no João Rocha, Nuno, porque 50 não foram suficientes, para desfazer este empate. O Lutro Norte, tem que atirar a baliza ao Benfica, Pablo Alvarez, não tem linhas de passe, Pocca, acertar mal na bola, últimos 6 segundos, cheira a penaltis no João Rocha, ainda Nolito, vai tentar em pouva velocidade, um por um com Alvarez, e vai ser, à primeira vista, eu ficaria claramente com a sensação, de que haveria aqui uma falta de Alvarez, vai ser Pedro Silva, defendeu, defendeu o Ângelo Girão, ali à procura, do posto direito, estava atento, o guarda-redes do Sporting, e Diogo. Aceticado e o golo, golo do Sporting, Nolito Romero não falha, junto ao posto esquerdo, a atirar a contar, e a colocar o Sporting em vantagem, neste desempate. Sim, o combate, junto ao posto, do lado esquerdo, do guarda-redes, numa zona... Juventude ou experiência, leva à melhor, a experiência da Girão, mas pareceu, que se mexeu antes do tempo. o Girão aqui, antecipou-se declaradamente, no movimento. Ângelo Girão, vejamos quem leva a melhor, desta feita, é a autorização do Mano Rubia, atirou, defendeu novamente o Girão, pareceu-me que até, quis repetir a receita, de primeiro penalti, Mano Rubia, mais uma vez. Outras negativas, a última seleção, no Mundial, foi isso. Vamos a Verona, bola ao lado, da baliza de Pedro Henrique, que se tentou, se indicar mais colocado, digamos assim. Um remato bastante potente, vamos aguardar. Tem autorização, defendeu. Defendeu, o Ângelo Girão, foi logo ali, mal teve autorização, tentou mais uma vez, colocar de fazer o 2-0. Pedro Henriquez na baliza, a Cedicar defendeu, Pedro Henriquez, bela defesa. Foi ali, algo no centro, descuído, já para a parte esquerda, da baliza de Pedro Henriquez, bela defesa, com a luva de raquete. Primeira ronda, tem que marcar o Benfica, Ordonhês, com o Girão, a Cedicar, e o golo, Lucas Ordonhês, a atirar a contar, e a empatar, este desempate por penaltis, avança, parece-me, Ferranfons, João Almeida, João Almeida. João Almeida, um excelente remate, muito rápido, e espontâneo. 14-15, e marca aqui um penalti, importante para o Sporting, a Cedicar defendeu, Pedro Henriquez, a não conseguir reencarnar, Nico Fernandes, e o Girão, Nicolía, que pode colocar o Benfica na frente, pela primeira vez, a Cedicar defendeu, Ângelo Girão, três, a procurarem o lado direito da baliza. Se o Supão marca, acaba o jogo. Muito decisivo, a bala ao lado, da baliza de Pedro Henriquez, e avançamos para a marca. O jogador do Benfica, que o melhor marcou, mais frio, mais colocado, vamos ver o que é que faz. A Cedicada, e a bala não entra, mais uma vez, os jogadores do Benfica, a procurarem todos, o lado direito de Girão, mas, acho que já ficou comprovado, por ali. Remata-se para o mesmo sítio, e se alterna. Tem a Cedicada, e o golo do Sporting, rasteirinha, juntinho ao posto esquerdo, da baliza de Pedro Henriquez, e a dar a vitória, à equipa do Sporting, desta primeira mão, das meias finais do campeonato, 2-2, após tempo regulamentar, e penalti, após tempo regulamentar, e prolongamento de vitória, do Sporting por 2-1, nos penaltis, que assim se adianta, nesta meia final. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.